Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os amigos e amigas. Tivemos agora, dando alguns setores da UPA Cabo Frio, aqui no Parque Bulli. O atendimento segue normalizado, mas o clima de revolta é muito grande. E os contratados e descontratadas da saúde aqui da UPA estão sem receber o pagamento referente ao mês de maio, ainda hoje, que é 22 de junho. Então estão trabalhando de graça, com medo de perseguição política, com medo de serem coagidos e coagidas, mantendo o atendimento, mas com muita revolta. Já passando dificuldade no em casa, já passando dificuldades financeiras e mesmo assim mantendo o atendimento. É revoltante a situação, a situação de dificuldade deles, dos funcionários, é muito grande. Há algumas informações sobre falta de material básico também, como o Álvaro 70, que dificulta o atendimento. E essa é a situação da UPA Parque Bulli hoje. A situação deprimente, a gente fica cada vez mais triste em ver a situação do funcionalismo como está nos dias de hoje. Nós ouvimos lamentações, não digo nem lamentações, desabafos. Desabafos de funcionários que estão passando necessidade em casa mesmo, devido a esse atraso salarial. O que você tem a nos dizer sobre isso? É um absurdo, não é um absurdo. Existem várias categorias em Cabo Frio que passam por essa situação. Ontem nós tivemos, na quinta-feira, aliás, com os pescadores da Praia de Siqueira, que passam pela situação por outros motivos, arrecadando alimentos. E eu acho que a gente tem que fazer uma ação parecida em relação aos funcionários da saúde, que hoje passam fome. Isso eu digo com provas. Acabei de estar com alguns funcionários, não só aqui na UPA, mas em outras unidades. Estão passando necessidade, sem ter o que comer na sua geladeira, porque hoje é dia 22 e eles ainda não receberam o salário referente a margem. As contas batem, os boletos batem, os juros batem, a Prefeitura não vai bancar isso. A necessidade chega e automaticamente a fome e a dependência chegam também. É muito triste essa situação e o nosso mandato vai estar tomando medidas enérgicas contra a Prefeitura em favor da solução desse problema. Nós aqui fora, nós ouvimos comentários sobre que está havendo privilégio de pagamento dentro, entre os funcionários da saúde. Nós temos funcionários que receberam, nós temos até médicos de determinados setores que receberam e outros não. Você tem conhecimento disso? Sim, acabamos de saber essa informação também. Essa é uma estratégia que é usada em muitos governos. O governo Alair fez isso, o governo Marquinhos fez isso, o governo Adriano agora faz, mostrando que é só uma manutenção, uma repetição dos outros. Eles estão repartindo, fracionando o pagamento, pagando uma parte da categoria e outra não, exatamente para desmobilizar o movimento. Mas é preciso que todos nós compremos essa causa, sejamos servidores compulsados, contratados, de todas as categorias, de fora do serviço público também, que a gente possa se mobilizar e lutar por esses servidores contratados da saúde. E volto a dizer, não é só a falta de respeito e dignidade por não pagar o salário no tempo correto. Eles estão passando necessidade, tem gente passando fome. Toda cidade precisa se mobilizar em relação a isso, seja servidor ou não. Rafael, então manda aqui uma mensagem para esses funcionários sofridos, que estão sendo praticamente humilhados por esse governo. Vou dizer o que já disse para alguns funcionários das unidades que visitei. Podem contar com o mandato do vereador Rafael Pessanha, na busca de todas as soluções possíveis, nas ruas, nos tribunais, junto à Prefeitura, junto à Câmara Municipal, para que isso possa ser resolvido de maneira enérgica. Precisamos mobilizar. Quero fazer esse apelo a todos que não são contratados, que estão sofrendo. Para que nós nos mobilizemos em favor deles, que nós possamos comprar essa brega. Porque vocês, contratados da saúde, já estão sofrendo demais e isso não pode mais continuar. Rafael, muito obrigado. Obrigado.